Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo, hoje eu trouxe um vídeo que eu queria muito fazer Muitos de vocês me perguntavam, nossa, quem vai cuidar da Mariana? E eu respondia, tipo, eu e o Jefferson, todo mundo falava, não, vocês não vão dar conta Vocês vão precisar de uma pessoa aqui, e era o nosso objetivo, né, os dois cuidar Claro que em casa sempre tem alguém que ajuda a gente, o Jefferson também, depois chega de trabalho e arruma a casa também Mas, quem cuidou da Mariana desde a maternidade, ficou lá no hospital, foi só eu e ele Desde o comecinho, muita coisa a gente aprendeu lá, outras a gente começou a seguir os instintos paternos A gente não sabia nada, porque somos apenas pais de primeira viagem, né E o Jefferson, ele tirou de letra, é muito participativo Quando eu estava grávida, eu conversei com uma amiga grávida, ela falou assim Ah, eu falei que o Jefferson ia me ajudar e tal, ela olhou pra mim e falou assim Olha, o Jefferson pode até te ajudar, mas 80% é a mãe que faz E gente, não é assim, 80% que é a mãe que faz e o pai 20% Não, o pai, ele pode fazer muita coisa E o Jefferson gravou esse vídeo, na verdade ele gravou e eu vou narrar Mostrando pra vocês que ele sim, fazia de tudo E como vocês sabem, o meu leite demorou 4 dias pra descer Até o meu leite descer, até o leite pra Mariana, quem dava no copinho, muitas vezes era ele Me ajudou muito Ele falou mesmo, nossa amor, você vai fazer cesárea, mas eu vou te ajudar muito E apesar de minha cesárea ter sido super tranquila Ele é um pai muito participativo, ele exerce realmente papel de pai E é isso aí gente, chega de enrolação, vamos ao vídeo Compartilha com o maridão aí, se você estiver grávida Mostra pra ele que ele pode sim te ajudar E quem sabe você aprende alguma coisa ou me ensina alguma coisa Lembrando que gente, a gente é parte da primeira viagem Não somos especialistas nem nada É só umas diquinhas que eu estou dando E se você gostar, absorva Se não gostar, até lá Então, vamos ao vídeo Gente, vamos começar com a troca de fralda E você vai precisar de lenços umedecidos Uma pomada anti-assadura, essa bebê pontoa é maravilhosa Álcool 70% pro umbiguinho Cottonite também pro umbiguinho E uma fralda de sua preferência E também, é claro gente, de um bebê né De preferência que esteja sujo, tenha feito xixi ou cocô Nesse caso aí a Mariana tinha enchido a fralda de xixi Jefferson, o papai vai começar tirando a meia dela Que gente, em caso de cocô É muito importante tirar a meia Principalmente que essas pernas não param Então ele vai começar ali desabotuando Como vai só trocar a fralda A gente só vai levantar ali a roupinha dela Se tivesse um bode Ser tipo um macacãozinho E tirar a fralda suja Pra ir tirando Com a própria fralda suja Vai começando a limpar ali Se tiver cocô, xixi Com a própria fralda vai ajudar a tirar o excesso Depois vai pro lixo E agora vamos pegar os lencinhos umedecidos E no caso O Jefferson usa até bastante Eu uso bem menos que ele Então ele limpa, limpa, limpa E usa outro lenço, limpa de novo E meninas, gente Pra limpar é sempre de cima pra baixo Nunca de baixo pra cima Principalmente se tiver feito cocô Então tá limpando ali De cima pra baixo Depois de tirar todos os excessos Deixar a limpinha Ele tá passando a Bepantol Que é a pomada antiaçadora Que a gente usa na Mariana Desde quando ela nasceu Nossa, e ela se deu super bem Nunca assou E ele passa ali Todas as dobrinhas E embaixo, em cima E depois coloca a fralda nova Ali embaixo Lembrando que a parte de trás É a que tem o adesivo Então ele arruma certinho ali E depois encaixa E agora, gente É só pregar Com o adesivinho que tem Feito isso Dá uma olhadinha Pra ver se a fralda não tá apertada Sempre dá uma olhadinha Porque depois que mama A barriga dele Sempre fica mais cheinha E também puxa ali As bordinhas da fralda Pra garantir Que não vai ter vazamento Se depender do dia A gente Dependendo do dia Nem adianta A fralda mais perfeita Tem vazamento Porque tem dia Que eles estão inspirados E pronto Já temos um bebinho Um bebezinho ali Cheirosinho de novo Agora vamos para o umbiguinho O umbigo da Mariana Caiu uns 6 dias Caiu com o papai mesmo Antes a gente usava Essa gase aí Do jeito que a enfermeira Tá fazendo Passava álcool 70 Ali no coto E depois Com a gase sequinha Sempre nas trocas de fralda Trocava a gase Pra garantir Que tava sequinha Isolava ali Dobravam a gase Virava Isolava o umbiguinho Deixava sequinha ali E depois colocava a fralda Mas agora Que o umbigo já caiu A gente só pinga O álcool no cotonete E passa ali no umbiguinho Com muito cuidado Garantindo que ele vai Ficar sequinho também Tá bem curadinho Bem bonitinho As cólicas Gente Como vocês podem ver A Mariana tá esperneando Chorando muito E é isso que acontece Sempre quando ela sente cólica Depois de dar o remedinho A gente coloca ela Desse jeito aí É o jeito que o Jeff Tá balançando É a posição que ela Fica mais confortável E muitas das vezes Consegue dormir Então ele balança ela Por pelo menos 40 minutos Então a gente se reveza Quando o dia Tá bem cansativo E daqui a pouco Gente Ela já dormiu Então assim Essa é uma parte Que já dá pra emendar No sono né Do bebê Ela consegue dormir Depois que passa a dor Isso daí ajuda a aliviar Além dos remedinhos Que a gente dá Que não é poucos Tudo indicado pelo pediatra É claro Depois que ela dormiu A gente coloca no carrinho Porque por enquanto Ela dorme no carrinho Do lado da nossa cama E deixa ela dormir A amamentação Apesar de ser uma parte Feita exclusivamente Pela mamãe O papai tem um papel importante O de colocar pra arrotar Pra colocar pra arrotar A gente coloca ali Na vertical A criança E dê batidinhas Bem leves Nas costas dela Se ela não arrotar Deixa na vertical Pelo menos 15 minutos Pra garantir Banho Essa é a parte Que o Jefferson mais faz Na verdade Só ele faz Desde a maternidade Ele tá enchendo a banheira Com a água do chuveiro Que é uma água bem quentinha Vai colocar ali no trocador E gente Essa melhor aquisição Na vida Super recomendo Gente Um trocador com banheira Ajuda muito Adianta muito a vida E você vai precisar De um bebê sujo E um pai babão Ela já tirei a roupinha dela Só tá com a fraldinha Prontinha pra tomar o banho Então o Jefferson vai começar Tirando a fralda ali Pra poder colocá-la Na banheira E gente Agora a Mariana Tá gostando de tomar banho Esse dia tava bem calor Então ela ficou mais feliz ainda Mas no começo Ela chorava bastante Pode ver que ela vai esticar As mãozinhas ali Na banheira Na hora do susto Na hora que coloca ela na água Isso é um reflexo Segundo o pediatra Que procura A parede do útero Que eles estão acostumados A ficar sempre apertadinho E o Jefferson vai começar Lavando o rostinho dela Eles lavam só com água O rosto Só o corpinho Os cabelos Que ele vai usar O sabonete E o sabonete que a gente usa É um recomendado Pelo pediatra dela Chama Granado Ele é antialérgico Diz que é bem bom Então a gente tá usando ele E ele começa ali Molhando o cabelo Vai passar o sabonete Nas mãos E esfregar Não tem muito segredo É o jeito que a gente lava O cabelo mesmo Só que com muito cuidado Gente, eu sou apaixonada Por esse cabelo da minha filha Assim, eu não esperava Que ela ia nascer tão cabeluda E eu sou muito apaixonada No cabelo dela Depois o Jefferson vai vir ali O papai Lavando o corpinho Pescozinho Barriguinha Os bracinhos E ela tá adorando Pra lavar não tem segredo Gente, passa o sabonetinho Na mão Passa no corpinho dela E joga a água depois Sempre segurando a cabeça Cabeça mais pesadinha Do corpo deles E agora essa parte Gente, que ele vira ela É a que ela mais gosta Porque ela fica igual um sapinho Na banheira Acho que é porque Ela fica bem equilibrada Então é bem rapidinho Essa parte A gente lava o pescocinho As costinhas O bumbunzinho Atrás As pernas E tá pronto E agora vai tirar da banheira Essa parte a gente corre bastante Ele vem correndo Coloca a toalha E o Jefferson já envolve ela na toalha Porque no hospital Já foi falado pra gente Que tem que sempre deixar Eles cobertos Depois do banho Porque eles perdem o calor Muito fácil Então pra enxugar um bebê A gente já enxuga com ele coberto A gente vai enxugando Só que sempre coberto com a toalha E o Jefferson ali tá enxugando Com muito cuidado Secando todas as partezinhas do corpo dela Pra gente poder passar a pomadinha E é claro né Babando um pouquinho A pomada é a mesma que a gente usa no bumbum Pra trocar a fralda É a B.ol A gente passa porque a Mariana é meio gordinha Apesar de ser um recém-nascido É bem gordinha E a gente passa no pescocinho Nas dobrinhas que pode original assadura O Jefferson vem novamente Troca a fralda Do mesmo jeito que foi trocado No começo do vídeo Que eu mostrei pra vocês A roupinha já tá escolhida Já foi colocada ali Um detalhe importante Escolher a roupa antes Pra não ficar com a neném pelada Esperando a roupa E ele tratou o umbigo ali também E agora tá colocando a roupinha O look que ela vai usar hoje É esse bórezinho Que ganhou da titia Jaque Almeida Tá quase perdendo Então tem que usar E o Jefferson coloca ali A roupinha nela E ela tá ficando uma gracinha né gente Não é porque é minha filha Não é porque é minha filha mesmo Tem que puxar a sardinha Sou muito coruja E a gente vai deixar só no bórez Porque tá muito calor mesmo Então o pediatra já recomendou Que ela é bem calorentinha Deixa só com o bórez E agora gente Temos um bebê do cabelo bagunçado Precisamos de um pente imediatamente Então cá está o pente de bebê O papai agora vai pentear os cabelos Pra gatinha dele ficar mais bonita ainda Com muito cuidado Muito amor Pentei os cabelos da princesa E vamos passá-la agora Mas gente Tem um detalhe também Apesar de estar calor E ela tá com o bórez A gente usa sempre meia nos pezinhos Porque o pezinho sempre fica geladinho Então a gente sempre deixa com o meia Independente de estar calor ou não Então o Jefferson coloca a meia ali Deixa ela com o bórez Só de bórez E com a meia Pra deixar os pezinhos sempre aquecidos E não pegar uma friagem Apesar de estar muito calor E pronto Agora é só babar E brincar E beijar E encher de carinha Essa princesa E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei E inscrever-se no canal Se você ainda não é inscrito Pra ficar ligado Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau Tchau